Já está pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente tem mais uma palestra aqui nos nossos seminários do Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Hoje a gente tem uma palestra muito bacana aqui do Gabriel Barro. Gabriel, mais uma vez, brigadão aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Está aqui falando um pouquinho com a gente. O Gabriel é doutor em Ecologia aqui pela UFRJ, pelo PPGE. Ele é mestre em Ecologia e Biomonitoramento pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz, o ESC. Ele é pesquisador de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia, também aqui do Fundão, da UFRJ, atuando no Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira. É professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade de Salvador e líder do Grupo de Pesquisa em Serviços Ecosistemas e Sistemas Sociológicos. Atualmente, acompanha a equipe do Diagnóstico Brasileiro Marinho Costeiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, conduzido pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Fica à vontade aí para compartilhar a sua tela. Só vou dar um aviso rápido para quem está assistindo a gente. No final da palestra, então, quem quiser fazer pergunta ao Gabriel, fique à vontade para ligar a câmera, o microfone, para quem está aqui no Zoom. E quem está lá no YouTube, é só escrever lá as perguntas que a gente passa aqui ao Gabriel. Obrigado, Gabriel. Está contigo. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos e todas pela presença e pelo convite também. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e falar um pouco sobre esse tema que eu julgo ser tão importante e que tomou bastante o meu tempo, as minhas atividades nos últimos anos, e principalmente nesse período de pandemia, foi quase todo dedicado a esse projeto. Bom, então, deixa eu ver se minha tela está aparecendo. Ah, sim. Só não está em formato... Isso. Agora está na vida. Maravilha. Então, mais uma vez, boa tarde. Agradecimentos ao PPGE pelo convite e a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. O Rodrigo já me apresentou. Eu sou o Gabriel. O tema da palestra de hoje é Abordagem Ecosistêmica no Manejo da Pesca Marinha, Expectativas, Realidade e Desafios. E aí eu já posso começar falando do primeiro desafio, que foi transformar um relatório de quase 500 páginas em uma apresentação de quase uma hora. Então, foi um baita desafio fazer, estruturar essa apresentação nesse primeiro momento, mas eu espero que eu consiga lograr êxito, tentando apresentar os principais pontos, do que foi o projeto que a gente executou e como ele está relacionado com esse quesito de abordagem ecossistêmica. Bom, eu montei aqui um roteiro de apresentação. Então, eu dividi a apresentação em três etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer uma contextualização, onde eu vou trazer justamente essas expectativas relacionadas à abordagem ecossistêmica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a pesca, sobre como é feito o manejo da pesca marinha, qual a sua importância e traçar um pouquinho das características de como é realizada a abordagem ecossistêmica. Depois, eu falo especificamente do nosso projeto, que foi desenvolvido na região norte do Rio de Janeiro. É um projeto que foi finalizado, inclusive, no mês passado. E, para finalizar, eu falo rapidamente dos desafios que a gente enfrentou ao longo desse projeto, quais são os próximos passos, pensando nessa perspectiva de uso da abordagem ecossistêmica para o manejo da pesca marinha. Bom, então, trazendo inicialmente essa contextualização, acho que é fundamental a gente entender a relação da pesca com os tão falados ultimamente, os serviços ecossistêmicos, que é um termo e um tema que está bastante em alta, está no mainstream atualmente. E a pesca tem uma relação muito grande com esses serviços, que são os bens e benefícios que o ser humano obtém a partir da natureza. E a pesca é uma atividade que logra desses bens, principalmente a partir do serviço de provisão, a partir da obtenção desses recursos pesqueiros, que são explorados em diferentes ecossistemas aquáticos. E, além disso, tem também o serviço ecossistêmico-cultural, uma vez que a pesca representa também tradições, ela representa a socialização de algumas comunidades. Então, tem uma série de outros quesitos para além do serviço de provisão, que é o mais falado e o mais discutido em termos de pesca. Então, aqui a gente tem até uma imagem, um infográfico que foi gerado pelo primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, mostrando alguns exemplos de como o Brasil, nós dependemos da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no nosso país, tá? E eu deixei aqui só para trazer o destaque da importância da produção pesqueira nesse contexto. Bom, embora importante, a pesca também é alvo, ela sofre uma série de ameaças, seja por problemas relacionados à poluição ou a conflitos existentes com outras atividades, ou também seja pelos problemas causados, principalmente pela tão famigerada sobrepesca, sobrepesca que traz uma série de prejuízos, principalmente no declínio de estoques pesqueiros, na extinção de algumas espécies, como é o caso aqui do tubarão de Gralápagos, que é uma notícia já de 2011, que é um tubarão que foi considerado extinto no Brasil. E é um assunto, inclusive, relacionado não só com a pesca ameaçada, mas como ela representa, sob certa ótica, um problema em termos de superexploração. Ela foi alvo de uma discussão muito quente, muito atual, que saiu nesse documentário e que gerou uma discussão para todos os lados sobre a possibilidade da pesca realmente ser sustentável ou não ser, como o próprio documentário trazia, se é possível ou não. Então, longe de querer entrar nos detalhes do documentário, da polêmica, eu acho que já tem muitas apresentações que discutem sobre isso, quais são as verdades, as minhas verdades e os problemas relacionados a esse documentário, se realmente existem práticas que podem ser sustentáveis ou não. Então, longe de entrar nesse mérito, mas é importante destacar que a proposta e a apresentação de hoje passeia muito por essa possibilidade de sustentabilidade na atividade pesquera. Bom, e aí, por que é importante, então, já que a gente tem essa questão de necessidade de sustentabilidade da pesca, o que deve ser feito para se garantir essa sustentabilidade? Então, a principal ação direcionada para tornar a pesca sustentável é o manejo da pesca, uma vez que a pesca, além de ser uma fonte de alimentação, principalmente para comunidades pobres, é também uma fonte de subsistência e renda para cerca de 260 milhões de pessoas no mundo. Então, tem muita gente que depende da pesca para o sobreviver, em que a pesca também é um modo de vida, para além de uma atividade comercial, e é necessário se estabelecer estratégias de manejar essa pesca, uma vez que é interessante manter as suas ações ainda possíveis. E aí, em termos de manejo, existe essa discussão, que levou, inclusive, ao que foi debatido lá no documentário, se o manejo é efetivo, se realmente aquele selo de sustentável vai garantir que é sustentável, se realmente aquelas estratégias de fiscalização são efetivas, se elas ocorrem ou não. Então, o que o artigo desses pesquisadores traz em termos de discussão sobre manejo efetivo é que há poucos estudos sobre quais fatores afetam a performance do manejo, e, obviamente, existe uma dependência muito grande da estrutura de governo, uma vez que quanto melhor estruturado, melhor serão as estratégias de manejo. Existe também uma questão de regras sobre regras de acesso, informações relacionadas a isso, e também há um debate sobre a pesca como propriedade comum ou governada pelo indivíduo versus o manejo baseado nos direitos coletivos. E aí, nesse sentido, o manejo da pesca marinha tem como principal objetivo propiciar um controle da mortalidade do pescado pela pesca, tal qual os estoques se mantenham a níveis capazes de fornecer os recursos desejados em um padrão contínuo. Então, dentro daquele conceito de sustentabilidade que a gente fala bastante. E aí, a manutenção desses níveis, a partir desse controle específico feito pelo manejo da pesca, ele depende, ele tem uma relação muito com o texto específico, depende do contexto. Então, existem, por exemplo, estratégias de manejo que são direcionadas para aumentar ou manter a lucrabilidade de alguns operadores privados ou da pesca industrial. Já, por outro lado, existe o contexto direcionado ao aumento da exportação nacional. Então, olha, aqui a gente ainda consegue explorar, vamos estabelecer uma estratégia de manejo que a gente consegue ampliar aqui para pescar mais e exportar esse pescado, aumentando o nosso PIB. Uma outra estratégia que pode, um outro contexto relacionado ao manejo, pode ser o aprimoramento da segurança alimentar local. E, em contexto adicional, é a manutenção da identidade cultural. Então, percebam que esses contextos, eles são bem variáveis, eles estão, de certa forma, atendendo a diferentes interesses. E uma grande discussão que existe dentro dessas possibilidades de manejo da pesca é sobre o que é bom para a conservação e o que é bom para a sociedade, em termos socioeconômicos. Então, muitas vezes, a gente pode ter estratégias de manejo que são biologicamente, ecologicamente muito interessantes, então é muito bom para a conservação, mas são propostas inadequadas socioeconomicamente. Elas trazem uma série de prejuízos sociais e econômicos àquelas comunidades que dependem daquele recurso, que utilizam aquele recurso já de uma maneira ancestral, elas executam aquela atividade de uma maneira ancestral e a gente está simplesmente dizendo que não pode ser mais daquele jeito e não interessa o que você acha disso. Então, essa discussão está bem quente também sobre os problemas relacionados a essa dualidade e é importante, então, a gente entender quais são as ferramentas de manejo que são aplicadas, geralmente, para esse manejo da pesca. Então, basicamente, a gente pode ter um controle chamado de controle de inputs, ou seja, um controle de entradas, um controle de output, um controle de saídas e medidas técnicas. Em linhas gerais, como exemplo de controle de inputs, a gente pode estabelecer estratégias de limitação no esforço da pesca. Então, vamos limitar a quantidade de marcos, a quantidade de petrechos que vão estar no mar pescando. Uma outra ferramenta é a limitação da quantidade capturada, então, o volume de pescado capturado e desembarcado por cada embarcação, ele passa a ser limitado dentro de um período X. E outra estratégia, são medidas mais técnicas, seria a limitação do tempo e do local de pesca, onde você estabelece períodos de defesa, você estabelece no-take zones, que são zonas de não captura, e também a limitação do tamanho do pescado, que, inclusive, é uma das mais utilizadas. Então, você só pode pescar determinado peixe a partir de 15 centímetros de comprimento. Então, isso depende muito do pescado e tudo mais. Então, percebam que são diferentes possibilidades direcionadas ao manejo da pesca marinha, e a grande questão é qual é a ferramenta melhor, qual dessas possibilidades funciona melhor em diferentes contextos. Uma resposta muito clara é que não existe aquela coisa de one size fits all, não tem uma medida que encaixe todas as possibilidades. Então, para cada contexto, a gente tem realidades distintas. Mas é interessante a gente entender que todas essas ações, todas essas medidas, elas trazem efeitos diretos ou indiretos nos alcances de objetivos associados com a escala. Então, isso tem uma relação muito grande com o espaço, com o tempo e a jurisdição de onde essa estratégia de manejo está sendo delimitada, implementada. E, além disso, tem uma influência muito grande das ferramentas, das estratégias estabelecidas na importância biológica, ecológica, socioeconômica e do processo de governança aplicada a uma espécie ou grupos de espécie. Então, aqui é uma tabela desse artigo que traz algumas possibilidades das técnicas e das ferramentas, como eu comentei anteriormente, restrição de petrecho, limitação de tamanho, de tempo, dentre outras coisas. E aí a gente tem esses efeitos associados a essas estratégias estabelecidas. E aí uma grande pergunta que fica, então, ok, a gente tem essas possibilidades, mas como que tradicionalmente, como que frequentemente vem sendo feitas e vem sendo estabelecidas as estratégias de manejo da pesca marinha. Então, historicamente, isso aqui é um dos livros do Manuais da FAO, que falam sobre a avaliação de estoque. E muito do manejo da pesca ao redor do mundo, por muitos anos, ele girou em torno de avaliações de estoque, onde você tinha avaliações, principalmente, a direcionada a espécies, a determinadas espécies, onde se avaliava, por exemplo, ao longo do tempo, o número de sobreviventes, o tamanho do corpo, como é que varia ao longo do tempo, o peso da espécie, e também as variações de biomassa, que vão estar relacionadas com essas outras métricas. A grande questão, isso aí, o Manual da FAO, o primeiro que foi lançado em 1952, a grande questão é que essa abordagem, ela se iniciou, e ela foi por muito tempo, uma abordagem monoespecífica, uma abordagem de manejo em que se eram estabelecidas medidas direcionadas a uma única espécie-alvo, e a partir dessas medidas, se estabeleciam todos aqueles limites, aqueles controles que eu comentei anteriormente com vocês. Bom, com o passar do tempo, isso mudou, obviamente surgiram várias discussões dentro da ciência e dentro dos pesquisadores sobre a pesca, sobre a forma de tentar tornar as estratégias de manejo e as avaliações mais abrangentes, uma vez que a visão, a análise monoespecífica, ela tem uma série de implicações ecológicas que não se traduzem na prática na hora que você implementa aquela estratégia de manejo, uma vez que a espécie não está ali sozinha, ela interage com uma série de outras espécies e interage com uma série de outras atividades também e problemas, e em função disso, com o passar do tempo, surgiu a implementação da discussão e o início da implementação da abordagem ecossistêmica. Então, a própria FAO já em 2002 publicou esse manual da abordagem ecossistêmica direcionada para a pesca, tem um livro do Jason Link de 2010 que é muito bom, é um pesquisador americano, ele trabalha, não lembro exatamente agora a instituição que ele trabalha, mas ele tem uma ação muito grande nessa questão da pesca, e esse é um dos livros mais importantes, inclusive, sobre essa discussão. E o que a gente viu, então, com o passar dos anos, é uma mudança, o que a gente tem visto, inclusive mais recentemente, a gente está falando de 2002 daquele livro, de 2010 daquele outro, a gente está em 2021. Então, é uma discussão bem recente, é uma implementação que está ainda recente, ela está crescente, e o que acontece é que a gente passa de uma mudança de abordagem direcionada para a pesca, onde a gente sai de métodos clássicos, orientados por recursos, orientados por espécies únicas, e passa a usar abordagens ecossistêmicas, abordagem em que você considera todas as possíveis relações tróficas que aquela espécie-alvo ou determinadas espécies realizam, e essa abordagem ecossistêmica é muito pautada em ferramentas de modelos, ela se baseia principalmente na construção de modelos ecológicos, ou modelos ecossistêmicos, ou modelos de teias tróficas. Então, a ideia é trazer uma informação, fornecer uma informação mais integrada, mais completa, com maior contextualização do que a informação de espécie única. Isso quer dizer que a informação de única espécie não é importante? Pelo contrário, ela é importante, uma vez que ela vai ser inclusive base para esse modelo ecossistêmico. Então, a gente não perde nada do que foi feito anteriormente. Então, com base nisso, surgiram vários níveis de abordagem ecossistêmica, e esses diferentes níveis, eles têm a possibilidade de aconselhar, fornecer subsídios científicos para diferentes atividades. Então, a gente sai aqui das espécies únicas, das análises monoespecíficas, e passa desde a abordagem ecossistêmica para o manejo da pesca, onde a gente tem a possibilidade de contribuir com esses diferentes setores, ao manejo pesqueiro baseado em ecossistemas, e ao manejo baseado em ecossistemas. Então, a ideia é tentar considerar as diferentes relações possíveis para além da informação biológica. Então, a gente tem que considerar também as atividades econômicas que têm relação com a atividade pesqueira, e também as características sociais das comunidades que vivem ou interagem com esses recursos também. Bom, dito isso, então, como eu falei para vocês que a abordagem ecossistêmica está muito relacionada com o uso de modelos ecossistêmicos, com a construção de modelos ecológicos, existem diferentes ferramentas que têm sido utilizadas para se gerar, para se construir esses modelos. Aqui é uma lista de algumas delas. Não venho, ao caso, entrar em detalhes sobre cada uma, mas uma das que têm sido bastante utilizadas é o modelo de teia trófica com base nesse programa, que é o programa Ecopath, com EcoSIM, que tem sido cada vez mais utilizado ao redor do mundo. E tem já resultados bem interessantes em termos de contribuição para o manejo da pesca em diferentes locais. Bom, isso aqui é só um overview, uma visão geral do que é o Ecopath. Aqui está o link do site dele. Ele é um programa que tem diferentes etapas. Ele se inicia primeiro com um modelo de balanço de massas, um modelo estático. Então, o que a gente faz é criar um modelo estático, um modelo anual, parado, sobre a comunidade biótica de determinada região. E, a partir do modelo estático, a gente pode avançar para outras etapas. Então, a gente tem o EcoSIM, que é a etapa de modelos dinâmicos, onde se podem fazer simulações, se estabelecer estratégias de manejo, se estabelecer, se analisar os possíveis efeitos de impacto de derramamento de óleo, por exemplo. Enfim, e aí a gente pode passar, inclusive, para outras estratégias, para outras etapas, como o EcoSpace, que traz uma dinâmica mais espacial e temporal. Você consegue retalhar melhor a sua área do modelo, dividir elas em pequenas manchas e nessas manchas, por exemplo, avaliar a influência de estratégias de manejo como estabelecimento de no-take zones. Então, se eu proibir a pesca aqui nessa área aqui, o que vai acontecer com o resto da região? Então, são possibilidades a partir disso, além também do EcoTracer, que é uma ferramenta para rastrear poluentes persistentes ao longo da sua teia trófica e como que isso vai para os outros setores que estão inseridos no seu modelo. Então, tem inúmeros plugins interessantes que estão inseridos no EcoPaf. É um programa muito bacana e que vale a pena para quem tiver a oportunidade aprender um pouquinho sobre as possibilidades de uso dele. Bom, e aí, com base nessas informações, é interessante a gente entender quais são os objetivos e a que contribui no final essa abordagem ecossistêmica. Então, basicamente, os objetivos dessa abordagem são manter os ecossistemas aquáticos saudáveis e tentando também suportar a atividade pesqueira. Então, ela tem como primeiro alvo principal a pesca, mas pode também estar condicionada a outras atividades correlatas. Além disso, evitar a degradação dos ecossistemas, utilizando uma série de indicadores de qualidade ambiental e de status. Também, minimizar o risco de mudança irreversível nas assembleias bióticas e nos processos ecossistêmicos. Então, com isso, você consegue construir uma ferramenta que lhe permite também um acompanhamento da alteração que ocorre no ambiente ao longo do tempo. Consegue criar previsões também de possíveis problemas relacionados a um padrão de atividades também ao longo do tempo. Com isso, o objetivo é também obter e manter benefícios socioeconômicos a longo prazo, sem comprometer os ecossistemas. E aí é um ponto muito interessante da abordagem ecossistêmica. Ela está para além dos benefícios ecológicos. Então, naquela discussão de bom para a conservação versus inadequada para as características socioeconômicas, na abordagem ecossistêmica, a ideia é que você consiga abraçar também e considerar muito bem esses benefícios socioeconômicos e prejuízos também advíduos de alguma estratégia de manejo escolhida. E, por fim, também prover conhecimento sobre os processos ecossistêmicos com a intenção de entender as possíveis consequências das ações humanas. Bom, passou bastante. a partir dessa contextualização, eu caminho agora para a segunda etapa da apresentação, que é o projeto que a gente executou na região norte do Rio de Janeiro. Foi um projeto financiado pelo FUNBIO, um projeto que faz parte da pesquisa marinha e pesqueira, faz parte de um termo de ajustamento de conduta, e o título do projeto é Enfoque Ecotrófico e Socioeconômico como Ferramentas para Subsidiar Ações de Manejo de Recursos Pesqueiros. Foi um projeto condenado pelo professor doutor Marcelo Viano, professor do PPGE, da UFRJ. O intuito principal dessa proposta era gerar informações ecológicas, sociais e econômicas sobre a pesca marinha do norte do estado do Rio de Janeiro, tentando estabelecer uma melhor compreensão da pressão de pesca sobre o ecossistema marinho-costeiro, tentando também delinear como os benefícios econômicos são distribuídos entre os diferentes atores envolvidos e como também o mercado consumidor interage com isso. Foi um projeto bem interessante em função do quanto ele era abrangente em termos de diferentes setores relacionados com a pesca. Então, é uma proposta que ficou dividida em quatro etapas, quatro objetivos específicos que eu destaco aqui resumidamente. O primeiro objetivo era a criação de um modelo da cadeia de valores da pesca. Então, a gente criou um modelo trófico primeiro e depois conectou esse modelo trófico ao modelo da cadeia produtiva de valores para entender como é que essa cadeia produtiva interage, como é que ela se comporta na região. A segunda etapa foi avaliar o conhecimento ecológico local dos pescadores artesanais, principalmente com o intuito de analisar a percepção deles relacionados a eventos de sobrepesca, bem como avaliar possíveis alterações nos paradigmas de conhecimento ecológico deles ao longo das faixas etárias. Terceira etapa foi avaliar as preferências de mercado consumidor associada ao pescado marinho. Então, o nosso objetivo principal aqui era tentar entender a disposição do mercado consumidor a pagar um pouquinho mais por um pescado oriundo de práticas mais sustentáveis ou oriundo de práticas também socialmente mais justas. E, por fim, após gerar essa grande quantidade de informações, a gente queria também propor algumas medidas de manejo pesqueiro possíveis de serem eventualmente implementadas na região. Bom, e aí, para iniciar o nosso trabalho, nós primeiramente começamos pelo começo, então, delimitamos exatamente qual seria a nossa área de estudo. Era uma área que inicialmente abrangia nove municípios do Norte Fluminense, depois foram incluídos Arraial do Cabo e Cabo Frio, então, a gente tem aqui um território que vai desde Arraial do Cabo até São Francisco de Itabapoana, no limite norte do estado do Rio de Janeiro, e essa área aqui, que está delimitada em vermelho, é a área do nosso modelo, o nosso modelo trófico, que foi para o qual nós avaliamos o mercado da cadeia produtiva de valores, para o qual também nós propusemos algumas medidas de manejo. Aqui nós delimitamos uma área que vai de 10 até 100 metros de profundidade, então, essa delimitação foi muito importante para a gente conseguir criar um modelo o mais robusto possível. Quanto mais a gente vai em direção ao Talud, mais complexo ficaria o nosso modelo, e mais difícil também seria obter uma série de informações biológicas para inserir na nossa análise. Então, a partir dessa escolha, dessa delimitação da nossa área, da nossa abrangência, que foi muito importante, nós seguimos para as etapas de execução, como eu falei para vocês, são quatro, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez nessas quatro etapas. A primeira etapa é a maior, inclusive, que é a criação do modelo de cadeia de valores da pesca, e para criar esse modelo, como eu disse, inicialmente a gente tem que criar um modelo trófico, a gente precisa, junto com o Ecopaf, criar um modelo estático de teia trófica, considerando principalmente a atividade pesqueira. Então, para delimitar, para criar esse modelo trófico, a primeira etapa que a gente teve foi identificar quais seriam os componentes biológicos desse modelo trófico. E aí, para delimitar esses componentes biológicos, nós obtivemos dados de desembarco pesqueiro do estado do Rio de Janeiro, então a gente ficou tentando identificar qual seria o melhor ano que tenha a melhor informação de dados de desembarco pesqueiro, então identificamos que 2018 é onde a gente tinha uma abrangência maior dos municípios da nossa área de modelo e era onde a gente conseguiria, a partir dali, escolher as espécies que poderiam fazer parte dessa lista de componentes biológicos. Então, nós avaliamos essa lista, triamos essa lista, passamos por uma série de critérios de inclusão, de exclusão, de união de espécies, de rearranjo, e aí nós identificamos todas as espécies de pescado, de peixes, que fariam parte desse modelo trófico. Aí uma pergunta que fica, esse modelo é de ter a trófico e vai pegar só peixe? Então, será que tem ave? Será que tem bentos? Será que tem detritos? Será que tem plankton? Então, esses foram outros componentes que a gente escolheu também para inserir no modelo, e essa escolha, essa identificação, ela se baseou principalmente em estudos prévios, então nós fizemos um levantamento da literatura de quais estudos utilizando o software Ecopath foram realizados na costa brasileira, então identificamos esses estudos, vimos quais foram os componentes que eles usaram e tomamos como referência para delimitar bem os componentes que a gente definiu para o nosso modelo. Então, no final, foram selecionados 44 componentes, alguns componentes únicos, outros compostos, mais na frente eu mostro um pouquinho deles, mas após delimitar todos esses componentes, a gente passou para a próxima etapa que é, que envolvia essa nova pergunta, quais são, quais as informações eram necessárias para obter para cada componente biológico, então, o que a gente precisava alimentar, como que a gente precisava alimentar o modelo para ele gerar a nossa teia trófica. Então, o software Ecopath, eu não vou conseguir entrar muito em detalhes sobre como ele funciona em função do tempo curto, mas ele tem essa equação mestre, que é uma equação de balanço de massas, então vocês podem ver aqui na equação a gente tem B, que é a biomassa, multiplicado por PB, que é a taxa de produção por biomassa, a produção de tecido que é feita pelas espécies, vezes a eficiência ecotrófica dessa espécie, que é igual ao somatório de BJ, que é a biomassa do grupo consumidor, versus QB, que é o consumo da biomassa para o grupo, e DC, que é a fração da dieta. Então, é um componente muito importante desse modelo, é a dieta da espécie, é uma das informações que a gente precisou obter, a gente foi para a literatura e foi ver o que a ave come, a ave marinha, o que a tartaruga marinha come, o que determinada espécie de peixe come, quem que ela está predando, e como que essas presas que a gente identificou se relacionam com os componentes que a gente tem no modelo. Bom, e aí, seguindo na fórmula, a gente tem a taxa de captura por pesca, que é Y, mais E, que é a taxa de migração, e BA, que é a taxa de biomassa acumulada. Tem uma série de pormenores da fórmula, que mais uma vez eu não consigo entrar em detalhes em função do tempo, mas basicamente o que o programa quer entender é o quanto da torta, que é a biomassa de uma espécie, o quanto de cada fatia vai para cada um dos outros componentes do modelo, então o quanto vai para os predadores, o quanto vai para a pesca e o quanto que morre naturalmente, o quanto que não está sendo predado, que não está morrendo de outras formas que a gente inseriu no nosso modelo. Bom, então a partir disso a gente obteve uma série de informações, isso aqui é um recorte de uma tabela com algumas das informações que a gente precisou obter, então tem uma lista aqui de algumas das espécies, então, por exemplo, no modelo a gente tinha um componente de aves, aves marinhas, e esse componente de aves ele era estruturado a partir de informações biológicas dessas cinco espécies de aves aqui, afragrata, holários, esterna, sula, tartarugas, informações de quatro espécies de tartarugas, cetáceos, tubadões pelásticos, demensais e por aí vai, a gente foi daí de cima até os detritos, até o fitoclânico e detritos. e aí para cada grupo, considerando obviamente as suas particularidades, nós obtivemos uma série de informações como temperatura, comprimento, comprimento máximo, comprimento assintótico, peso, peso assintótico, fator de crescimento, tamanho de nadadeira, tentamos obter que a gente precisa muito o modelo, o modelo, o ecopaf, para poder ele rodar, ele precisa principalmente das informações de biomassa, de produção por biomassa e consumo por biomassa. Então existem uma série de fórmulas já bem sedimentadas na literatura, a gente fez um levantamento das fórmulas mais adequadas, listamos, conseguimos identificar as fórmulas para obter todas as informações para todos os componentes e a biomassa, inclusive, foi um dos componentes que a gente precisou estimar, principalmente para os peixes, a gente não tem, infelizmente, um estudo com informações bem robustas sobre a biomassa do pescado, dos peixes da região, então um estudo não sobre o que é desembarcado, mas um estudo experimental mesmo, um estudo científico, a gente não tem isso robustamente feito para a região e a gente precisou, a partir dos dados de pesca, utilizar uma série de fórmulas para estimar a biomassa desses peixes para a região. Bom, e aí, após fazer isso tudo, jogar uma série de informações no modelo, informações de dieta, informações de desembarque pesqueiro, as informações de biomassa, produção por biomassa, consumo por biomassa, a gente tem esse fluxo aqui, que é o fluxo trófico da região modelada. Então, percebam que a gente tem aqui em cima as nossas frotas pesqueiras, linha, emale, outras frotas, arrasto, pulsar, enfim, long line, que é o espinhel, e para cada frota pesqueira, você tem também as espécies que se relacionam, que vão sendo capturadas e que vão consumindo outros componentes aqui do nosso modelo. Então, perceba que o nosso modelo vem desde o detrito até a pesca. Vocês estão vendo esse tamanho dos círculos, os tamanhos dos círculos, nessa imagem específica se refere à biomassa, o quanto de biomassa de cada componente tem no nosso modelo. bom, e por que é importante gerar essa imagem aqui? Por que é importante gerar essa relação? Porque a partir dela é que a gente consegue tanto analisar a cadeia produtiva do pescado, ou seja, a cadeia de valores da pesca, como também fazer simulações de propostas de manejo, dentre outras coisas. Um ponto relevante de falar aqui é que esse balanço, essa imagem, ela não é gerada rapidamente, a gente não coloca tudo no modelo e pronto, o rodou, já sai, isso aqui está lindo. O que acontece na prática é que a gente coloca todas essas informações e o modelo não sai balanceado. Ele precisa do, como eu disse, é um modelo de balanço de massas. Então, quando você tem mais consumo do que a biomassa que você colocou ali e suporta, ele fica desbalanceado, ele aponta os componentes que estão desbalanceados e aí começa o exercício de balanço do modelo onde a gente tem que voltar para as informações que a gente seriu e verificar quais dasquelas são mais confiáveis ou não são, onde que a gente possivelmente errou. Então, é um exercício que a gente volta algumas vezes e reinsere no modelo até que a gente consiga balancear esse modelo e gerar essa imagem aqui. E o que a gente tem de informação é uma tabela, aqui não está a tabela completa, mas aqui são as informações de output do modelo. essas informações aqui de biomassa, PB e QB são inseridas, mas isso aqui que é a eficiência ecotrófica e a produção por consumo são informações geradas, calculadas pelo modelo. E o que que diz se o modelo está balanceado ou não? Geralmente é a eficiência ecotrófica, que é um valor que varia de zero a um. Então, o componente tem eficiência ecotrófica zero quando ele não é predado e ele tem um, quase um, quando ele é muito predado, ou seja, dentro dali das relações tróficas ele está sendo bastante consumido, seja pelos predadores, seja pela pesca, dentre outras coisas. Aí uma pergunta que deve surgir é, ok, vocês pegaram muita informação na literatura, foram buscar os trabalhos de dieta, de isótopos estáveis, de relação peso-cumprimento, dentre outras coisas, e qual a confiabilidade desse modelo, uma vez que você provavelmente não conseguiu obter todas as informações aqui para a nossa região, algumas você teve que pegar em outro estado, algumas você teve que pegar de outro país, como que a gente garante a confiabilidade desse modelo. Então, a gente se baseia principalmente nesse trabalho aqui, com o trabalho da Sheila Reimas, é um artigo que foi publicado pela Sheila Reimas e outros pesquisadores muito relevantes, que atuam com a abordagem ecossistêmica e com o Ecopath, e esse trabalho de 2006, 2016, perdão, eles estabeleceram boas práticas para usar o Ecopath com o Ecosim, ou seja, o que toda pessoa que está criando um modelo de teatrófica com essa ferramenta deve seguir para garantir que o seu modelo é mais confiável possível, ele está sendo bem construído. Então, a gente seguiu todas as sugestões que são feitas nesse trabalho, e dentre essas sugestões, perdão, existe o índice de pedigree, que é um valor que varia de zero a um, em que você atribui uma confiabilidade às informações de cada um dos componentes do modelo. Então, para a biomassa, para o PB, para o QB, para a dieta, para o desembarque, eu vou dizer o quão confiável é aquela informação com base em alguns critérios que já são pré-estabelecidos no pedigree. Então, se a sua informação é local, se é uma medida de outra área para a mesma espécie ou é uma medida da mesma espécie para a mesma área. Então, com base nessas informações, você vai tendo um valor de pedigree e isso te gera um valor final lá. E, além disso, a gente utilizou uns procedimentos de pré-balanço, o pre-ball, que é uma coisa que a gente faz antes de balancear o modelo e depois de balancear o modelo para ver se todas as métricas em termos de relações ecossistêmicas estão consistentes. Então, tem o trabalho principalmente do Jason Link e do Darwan, que é um outro pesquisador, direcionam quais são os critérios que devem ser seguidos para se estabelecer uma maior confiabilidade nesse modelo. Bom, beleza. Então, a gente conseguiu construir nosso modelo trófico, nós trouxemos a informação biológica, mas, como eu disse lá no começo, a gente tem que ir para além da informação biológica, a gente tem que ir para a informação socioeconômica para conseguir trazer essa abordagem ecossistêmica de uma forma mais consistente. E aí, nós fomos, então, para a etapa por si de entender a cadeia de valores. Então, a nossa pergunta direcionadora era como se estrutura a cadeia produtiva da pesca marinha da região. Então, para responder essa pergunta, a gente teve que rastrear o caminho do peixe, ou seja, desde quem pesca até quem consome o peixe, como que se dão as relações de valores nesses diferentes setores. Então, para isso, nós identificamos os setores e atores relevantes na cadeia produtiva da pesca. A partir disso, nós elaboramos questionários específicos para cada setor, então, questionários para os produtores, para os donos de barco, questionários para os setores de processamento, questionários para os setores de venda, de atacada e varejo, e com isso, nós, então, partimos para as entrevistas. Então, iniciamos nossas entrevistas no início de 2020, o ano passado, na verdade, fizemos algumas em 2019, mas 2020 foi como a gente começou mesmo, e aí veio a pandemia, impediu da gente seguir, aqui são alguns recortes de atividades que a gente fez na região, com parte da equipe aí, o Sérgio, o Mossego, e nós começamos a fazer essas entrevistas presencialmente, em função da pandemia, nós tivemos que suspender essas entrevistas, e por um tempo, elaboramos algumas estratégias de tentar fazer isso remotamente, então, criamos uma estrutura remota, começamos a fazer muitas entrevistas remotamente, mas existe uma série de percalços, de dificuldades nisso, mais na frente eu falo, e com o passar do tempo, passamos a contar também com alguns agentes de campo que conseguiram fazer complementações de entrevistas com parte do setor. Então, aplicamos os nossos questionários, e conseguimos, ao final, depois de estabelecer, obter uma série de informações, foram mais de 200 entrevistas que nós realizamos com os diferentes setores da cadeia produtiva, e nós pegamos essas informações e levamos para o Ecopaf, tá? Então, o Ecopaf, ele tem um plugin, chamado Value Chain, esse plugin do Value Chain é um plugin para que você insira as informações da cadeia de valores e ele quantifique, e ele consiga unir essas informações socioeconômicas com o modelo trófico que você criou, tá? E a primeira tarefa que tem que ser feita é a delimitação de quais são os setores dessa cadeia produtiva que você entrevistou, que você obteve informações, e como que esses setores se relacionam. Então, a primeira coisa que a gente colocou é que quais foram as frotas que a gente conseguiu entrevista, né? Então, a gente teve arrasto de fundo, cerco, em males, pinhão, bem anzol, e aí, para além das frotas, quais são os setores de processamento do pescado, beneficiamento do pescado? São frigoríficos, cooperativas, processadores artesanais, além disso, tem algum intermediário no setor? A gente tem uma figura muito importante na região, que é o atravessador, não só da região, mas em outras realidades também de pesca marinha no Brasil. E, passando do atravessador, quais são os setores de varejo e atacado que vocês têm? Então, nós temos duas modalidades de peixaria, como a gente dividiu, a domiciliar e peixarias normais, e temos, principalmente, quiosques e restaurantes como os principais vendedores direto para o consumidor. e aí nós definimos basicamente três categorias de consumo, o consumidor local, o consumidor regional e as centrais de abastecimento que seriam consideradas como consumo externo. Então, é uma fonte de destino do pescado que está externo à nossa área do modelo. E é importante a gente direcionar isso, explicar, dizer para o nosso modelo que certa quantidade vai sair daqui, não vai estar aqui dentro. Então, definindo-se isso, a gente estabeleceu as relações, as setinhas, e a partir das setinhas a gente inseriu todos os dados que a gente obteve a partir das entrevistas. E o que esses dados envolvem? Biomassa de pescado praticado por cada setor, valor de compra e valor de venda do pescado, ou seja, como é a razão de lucro relacionado a isso, quais são os custos que cada setor tem em termos de operação, custos com manejo, custos com aluguel, custos com material, custos com pessoal. Então, a gente elenca todas essas informações, coloca aqui no modelo e aí ele gera essas setinhas, essa daqui especificamente tem a ver com a quantidade de biomassa que é direcionada para diferentes setores. Então, quanto maior a espessura da seta, mais biomassa está sendo direcionada para um setor do que o outro. Bom, e aí, depois que a gente joga tudo nesse programa, nós conseguimos, no final, obter uma série de estimativas econômicas sobre essa cadeia produtiva da pesca. Essas estimativas, como vocês podem ver aqui, elas estão separadas por setores, então, o setor de produtores, o setor de processadores de pescado, atravessadores, peixarias e os varejistas que estão definidos aqui como os quiosques e restaurantes. E aí, para cada setor, a gente tem a renda, os custos, os lucros, a contribuição ao PIB, média salarial e a empregabilidade em razão, inclusive, homem e mulher. Então, tudo isso aqui deriva do que a gente obtém de informação a partir das entrevistas. A gente faz alguns cálculos só para ajustar, para poder ser inserido de acordo com o que o modelo pede, na medida que ele pede, na métrica utilizada, mas tudo deriva do que a gente obtém lá. E, ao final, a gente tem também esse fluxo. É um fluxo onde a gente consegue enxergar como essas relações se dão. Nesse caso aqui tem a ver com custos e lucros, como a relação de custos e lucros se dá aos diferentes setores. Então, a gente percebe aqui, principalmente, que o atravessador tem um papel muito importante pelo tamanho do ciclo, tem um papel muito, muito relevante na região. com grande influência em toda a distribuição do pescado que acontece nessa cadeia produtiva. Então, aqui a gente tem só umas imagens das diferentes frotas, os diferentes setores intermediários e os setores finais, como eu comentei com vocês. Ok. E aí, uma vez que a gente fez esse modelo, que a gente criou esse modelo de cadeia de valores, antes da gente dizer, olha, a realidade é essa, a gente se perguntou, poxa, será que o setor pesqueiro valida essa informação que a gente obteve, que a gente identificou? Será que o nosso padrão observado, ele faz sentido para quem trabalha, para quem está ali realmente atuando na pesca? E aí, para isso, a gente estabeleceu uma estratégia de validação. Foi uma estratégia que acabou acontecendo de modo remoto também, a gente, infelizmente, não conseguiu ter reuniões com os pescadores para fazer esse tipo de validação e, para isso, primeiramente, foram elencadas, identificadas diferentes lideranças importantes, atores importantes no setor pesqueiro da região. Em mãos com essa lista, nós entramos em contato com eles, solicitamos participação, ao eles aceitaram a participação, nós enviamos um link de um Google Form, e esse Google Form, ele tinha todas as informações do que a gente queria que ele validasse, que ele avaliasse se aquilo fazia sentido ou não. A gente contou principalmente com a ajuda de algumas agentes de campo, que conheciam eles, ligavam para eles, olha, eu vou te ajudar a responder, eu sei que você pode ter dificuldade com o formulário, vou te fazer a pergunta, você me diz e eu preencho aqui para você. Então, a gente contou com essa ajuda que foi muito importante. E o que nós levamos para validar? Vamos lá. Bom, primeira coisa relacionada à cadeia de valores, obviamente que a gente obteve muito mais informações do que eu vou mostrar aqui, eu só pensei as que eram mais relevantes para essa apresentação. Primeira coisa foi o percentual de destino do pescado. Então, a gente tem aqui uma proporção do pescado informado por todos os entrevistados, então, considerando todo o pescado da cadeia produtiva, o quanto, qual percentual desse pescado ele vai, ele é direcionado após o desembarque para os diferentes setores. E o que a gente observou é que logo após o desembarque, a maioria do pescado é direcionado para o atravessador, 60% desse pescado vai para o atravessador, 13% para a peixaria e 8% diretamente para os quiosques e restaurantes. Então, mais uma vez, o papel do atravessador é muito relevante nessa região. Então, quando a gente levou para a validação, a gente mostrou esse padrão e perguntou para eles, qual o seu grau de concordância com esse padrão observado? E aí, a gente tinha essa escala aqui, do prefiro não opinar que recebia um score 0, discordo completamente, discordo parcialmente, indiferente ou indeciso, concordo parcialmente e concordo completamente. indo aqui de uma escala de 1 a 5. E com isso, então, eles preenchiam o seu grau de concordância e a partir do grau de concordância, quando havia discordância, como esse caso aqui, a gente solicitava. Em caso de discordância, por favor, informe o motivo ou forneça sugestões para nós. Então, o que a gente obteve, no caso dessa pergunta e no geral também, foi um grau de concordância de mais de 80%, com o padrão que a gente apresentou. Então, a maioria dos líderes, dos autores entrevistados, eles estavam de acordo com os padrões apresentados. Algumas ressalvas foram feitas e a gente discutiu essas ressalvas, inclusive no relatório, mas não era nada que descaracterizasse o padrão que a gente apresentou. Então, isso foi feito para destino do pescado, foi feito para outras métricas como custos e lucros. Então, a gente identificou, por exemplo, que quem tem os custos, considerando os custos da cadeia produtiva toda, 38% dos custos totais estão com os donos de barco, com os produtores. Já os lucros, considerando mais uma vez os lucros da cadeia inteira, 62% dos lucros estão com os atravessadores. Então, são eles que têm mais pescados, eles trabalham com maior quantidade de pescado, eles têm um custo considerável também, mas eles têm um lucro muito maior do que o resto da cadeia, principalmente considerando a quantidade de pescado que eles obtêm. Isso é muito importante. Na devolutiva, a gente percebeu que alguns avaliadores acharam que era o lucro individual desse setor que era muito alto. E não é isso, é o percentual de lucro em relação a toda a cadeia. Então, em relação a toda a cadeia, eles seguram a maior lucratividade. E, por fim, a gente também mostrou para eles e validou com eles a questão de proporção de empregos. a gente viu que os varejistas, quiosques e restaurantes são o setor que gera mais empregos, mas tem aí alguns pormenores que foram discutidos, principalmente porque a gente não consegue diferenciar o que é emprego relacionado ao pescado e o que é emprego para outros produtos comercializados por esse setor. E a proporção também entre homens e mulheres, a gente mostrou que as mulheres estão atuando principalmente no setor varejista e no beneficiamento. Já nos setores de produção, no atravessador, elas estão com uma representação muito pequena, muito escassa. E aí, no total, dessas cinco métricas, a gente teve, como eu disse, uma boa validação, uma boa concordância e nós pudemos, então, seguir com as atividades no nosso projeto. Então, passada essa grande etapa, que foi a criação desse modelo da cadeia produtiva, a gente foi para a segunda etapa, que é a etapa de análise do conhecimento ecológico local de pescadores atendionais. Então, como eu disse, a gente queria avaliar ali a percepção dos pescadores sobre redução ou aumento de pescado, sobre possível influência de sobrepesca, como que eles enxergavam os possíveis efeitos da atividade pesqueira no ambiente, nos recursos que eles obtêm. E, a partir disso, então, a gente conseguiu traçar alguns padrões. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ele mostra o volume total de pescado em quilos, informado pelos pescadores como a maior captura deles. E o que a gente observou é que grande parte das maiores capturas foram informadas ali para o período de 2000, 2019. Então, com o passar do tempo, depois você passou até um declínio nesses reportes, nessa quantidade de captura informada por eles. Além disso, a gente perguntou também variações de tamanho, qual foi o maior tamanho que você pescou de tal espécie em tal período. E, com isso, a gente observou, por exemplo, algumas espécies como o dourado, que o maior tamanho que eles relataram antes de 2019 era de 125 centímetros. E, hoje em dia, eles relatam um tamanho muito menor, de 55,7. A mesma coisa para o pagros, era 48 e agora 27. Enfim, a gente observou algumas variações nesse tamanho médio do pescado informado por eles e também algumas variações de capturas somadas de grupos específicos. Então, considerando algumas décadas, a gente percebeu que, para determinados grupos, eles tiveram um momento ali de ápice de pescaria, principalmente nesse período aqui, no início dos anos 2000, em grande parte deles, e o que a gente percebe, no geral, é uma redução da quantidade em termos de biomassa e de tamanho do pescado capturado por esses pescadores da região. Então, para tubarões, para camarões, para enxuva, para pescada, pescadinha, todos os relatos foram muito semelhantes nesse sentido. Bom, além disso, a gente também, perdão, a gente avaliou uma série de questões relacionadas à confiabilidade nas informações fornecidas pelos pescadores, e como também essas informações nos dizem sobre histórico de presença de algumas espécies. Então, aqui são alguns dos relatos históricos que foram informados por esses pescadores entrevistados. Vale ressaltar, pessoal, que essa entrevista com os pescadores para conhecimento ecológico local foi feita majoritariamente com os pescadores que a gente delimitou como sendo especialistas, ou seja, eram pescadores que atuavam na atividade há mais de 30 anos. A gente pegou aqueles com mais de 30 anos de experiência de pesca e entrevistou eles e obteve essas informações e, inclusive, a gente obteve registros muito interessantes como o registro do tubarão branco, que era o maior registro do tubarão branco registrado até então para a nossa região. Não havia um registro desse tipo e foi muito interessante obter isso e, além desses registros fotográficos também históricos para a região de estudo. Bom, então, passada essa etapa de informações sobre percepção dos pescadores em relação a isso, a gente foi para os consumidores. Ok, então vamos lá agora para o mercado consumidor. Vamos avaliar qual a preferência do mercado consumidor associado ao pescado marinho. Essa etapa aqui foi feita quase que completamente remotamente. A gente efetuou cerca de 90 entrevistas presenciais no Norte e aí, quando começou a pandemia, a gente estabeleceu um formulário online e distribuiu para todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, foi distribuído aqui no PPGE e foi um formulário bem interessante com uma série de perguntas para quem consome, para quem compra pescado. A gente observou que, dentre os entrevistados, a maioria foram mulheres, 60% mulheres, 22% ali com a idade entre 60 ou mais anos, perdão, 44% de escolaridade de pós-graduação, então uma tendência principalmente em função desse uso da ferramenta remota e dos contatos que a gente tinha e também em termos de renda particular, 51% das pessoas com a renda acima de 3.600 reais. Tem uma série de informações que a gente obteve, eu não vou aqui trazer todas, mas a gente observou também o percentual de respostas relacionadas a onde essas pessoas compram esse pescado, sejam em peixaria, supermercado, pescador e tal, a maioria das pessoas vão nas peixarias diretamente para comprar e a gente também obteve informações sobre a percepção das pessoas sobre os impactos causados pela pesca, então nesse World Cloud aqui a gente pode observar que as pessoas mencionaram principalmente a sobrepesca, pesca predatória, poluição e nessa outra imagem aqui a gente tem uma percepção da população sobre o que é pesca sustentável, então a maioria das pessoas indicaram que seria aquela pesca sem impactos ambientais ou uma pesca que respeita a reprodução das espécies ou defesa e o mais importante desse questionário que a gente queria avaliar era a disposição desses consumidores em pagar um pouquinho a mais se chegar a ter eles um pescado de uma origem ambientalmente mais sustentável, ou seja, de uma região com a pesca manejada ou também de uma região com a pesca socialmente mais justa, tentando reverter uma série de problemas sociais que existem na atividade pesqueira e que são bem discutidos. E aí o que a gente observou é que a maioria dos entrevistados tanto para a disposição a pagar para pescado ambientalmente sustentável quanto para o socialmente justo, a maioria deles se dispuseram a pagar cerca de 10%, então vocês podem ver 37,9% das pessoas e 34,2% das pessoas interessadas em pagar até 10% a mais por esse pescado oriundo dessas práticas. E por fim também perguntamos que tipo de informação as pessoas gostariam de receber sobre o pescado, uma vez que há uma série de informações que eles não conseguem obter na hora de adquirir aquilo onde quer que eles comprem. Então grande parte das pessoas falaram que queriam saber da procedência, a origem, os impactos ambientais, qualidade, sustentabilidade, dentre outras coisas direcionadas a esse pescado. Ok, com tudo isso em mãos nós criamos um guia de consumo sustentável do pescado marinho, esse guia foi um guia bem interessante que a gente conseguiu utilizar como referência não só a outros guias existentes no Brasil e no mundo, como também todas as informações que a gente obteve a partir das entrevistas e do cenário do mercado consumidor, então aqui tem inclusive o nome de toda a equipe, Thaís, Sérgio, Márcio e Marcelo, a gente conseguiu gerar esse guia que tem diferentes categorias, alguns pescados definidos como não consuma, outros evite consumir, consuma com moderação e consumo liberado, então isso depois eu posso fornecer o link para quem ainda não viu esse guia. Ok, então com tudo isso em mãos, já que a gente avaliou a cadeia trófica, a gente avaliou a cadeia produtiva de valores, a gente avaliou a percepção dos pescadores sobre pesca, a gente avaliou a disposição do mercado consumidor a pagar o pescado de origem mais sustentável, a gente foi para a parte final do projeto, que é a proposta de medidas de manejo, então vamos lá, considerando isso, vamos ver como é que está primeiro as propostas de manejo no Brasil, vamos ver o que a gente consegue sugerir para essa região. Então primeiramente foi feito um levantamento dos dispositivos legais no Brasil, a gente conseguiu identificar uma série de dispositivos para pesca marinha, principalmente na região sudeste, e conseguiu identificar também o número de espécies que são contempladas por diferentes dispositivos legais que são estabelecidos desde a regulação da pesca, a proibição de captura, a espécie sob-explorada, dentre outras coisas. Bom, e aí com isso em mãos, nós então discutimos e estabelecemos quatro cenários possíveis de proposta de manejo. Falamos assim, vamos simular quatro cenários e vamos ver o que acontece nesses cenários em termos de efeitos ecológicos, sociais e econômicos e quais deles podem ser viáveis para serem sugeridos. Em função de uma série de limitações de tempo, a gente acabou fazendo uma simulação de cenários estáticos, a gente não conseguiu fazer pelo tempo a simulação de cenário dinâmico, mas com cenário estático, a primeira avaliação que a gente fez foi sobre a possibilidade de suspensão de pesca de tubarões pelágicos, o primeiro cenário, cenário um, e suspensão de pesca de todos os elasmobrancos, então tubarões pelágicos, tubarões demersais e raias. Então, a partir disso, a gente observou quais são as implicações socioeconômicas, principalmente, a gente viu que isso não trazia nenhum efeito ecológico significativo em termos de alteração do balanço do modelo, mas a gente viu que a gente observava algumas implicações socioeconômicas em termos de prejuízos ou benefícios aos diferentes setores da cadeia produtiva. Então, a gente identificou quais setores estavam sendo mais afetados ou não e o que mais nos preocupou, principalmente em relação ao cenário 2, onde se suspendia a pesca de todos os elasmobrancos, é que uma frota específica e muito representativa da região, que é a de Emali, apresentava uma série de prejuízos econômicos, uma vez que fosse suspenso essa pesca do elasmobranco. Então, seria uma medida de manejo que não traria um benefício coletivizado, ele prejudicaria principalmente um grupo específico com uma redução de lucros de quase 90%. Então, isso seria uma proposta que não seria nada interessante considerando essa característica. Então, foi uma proposta que não foi levada adiante, somente a proposta de tubarão pelágico que trazia impactos bem mínimos foi mantida. Além disso, a gente avaliou também mais duas propostas que foi em relação ao redirecionamento do pescado. Então, uma vez que 60% do pescado vai direto para o atravessador, será que se a gente pegar ali 30% desse total que vai para o atravessador e direcionar para o beneficiamento, o que acontece? E se a gente pegar esse 30% e direcionar direto para os consumidores, para o setor varejista, o que isso acontece? Então, a gente tinha um cenário 3 que era destino direto para o varejista e consumidor e o cenário 4 que é direto para os beneficiadores. E o que a gente observou, avaliando os dois cenários, é que o cenário 3 ele trazia grande parte dos benefícios unicamente para o setor varejista e ao passo que o cenário 4 que direcionava para o beneficiador, você tinha uma distribuição de benefícios ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, a gente acabou eliminando o cenário 3 e ficou com o cenário 4 e a gente levou então essas duas propostas para o setor pesqueiro. Então, a gente foi para uma última etapa de validação onde a gente mostrou para ele essas duas propostas, falou sobre os benefícios mais uma vez com o Google Forms, mais uma vez com o mesmo pessoal que tinha sido acessado anteriormente e a gente foi com aquele mesmo procedimento de avaliação de grau de concordância. Essas propostas elas trouxeram um pouquinho mais de discordância do que a gente observou no padrão mas manteve a mesma a mesma realidade de mais de 80% de concordância com o que a gente estava propondo. Então, tanto para a suspensão da captura de tubarões pelágicos mais de 80% de concordância quanto para o redirecionamento do pescado para os beneficiadores também, nesse caso com cerca de 90% de concordância do setor pesqueiro. Bom, ufa! Depois disso tudo a gente chega nessa última etapa a gente passeou por uma aventura enorme para conseguir obter essa grande quantidade de informações e levar uma proposta de manejo para a pesca para o pessoal mas isso passou por uma série de percalços existem muitos desafios não só para usar a abordagem ecossistêmica como também desafios em relação ao projeto que a gente executou. Então, o primeiro desafio foram as restrições do trabalho de campo em relação à pandemia então, obviamente a gente está lidando com pessoas que não têm esse costume de contato remoto são pessoas que gostam muito daquela relação olho no olho isso é muito comum no setor pesqueiro e isso criou uma série de entraves de limitação para acesso à informação que a gente precisava. Além disso a gente observou que há uma grande lacuna uma grande quantidade de lacunas de informação biológica para alguns componentes que a gente delimitou para o modelo então a gente demanda muito no Brasil de ciência básica ciência descritiva é muito importante e tem ainda muitas lacunas de informação sobre dieta de espécies sobre biomassa sobre tamanho dentre outras coisas além disso a gente sentiu muito a ausência de uma série temporal com dados de desembarque pesqueiro é uma realidade muito preocupante no Brasil desde 2011 a gente não tem um acompanhamento do desembarque do que é produzido pelo setor pesqueiro no Brasil e isso é algo que influenciou bastante no nosso trabalho na análise do que a gente fez e além disso também uma realidade muito comum é a dificuldade de obtenção de alguns dados com os entrevistados então quando a gente perguntava sobre custos alguns entrevistados se sentiam muito à vontade de falar mas quando a gente se perguntava sobre lucros renda ganhos eram informações mais sensíveis então nem todo mundo falava nem todo mundo gostava de falar a quantidade exata de pescado que comercializava então essa resistência ela existiu e ela é uma limitação é um desafio grande de desenvolver isso bom e aí indo então gente para a última etapa uma hora fechando de apresentação o que a gente pretende fazer daqui por diante depois de fazer isso tudo e aí vai virar política pública o que pode fazer com essa informação toda a gente ainda tem alguns desafios para tornar isso mais robusto para poder colocar isso mais à frente obviamente a gente tem bastante material científico para publicações para produções mas em termos práticos é importante avançar mais para ter uma informação mais robusta e tornar essas propostas de manejo mais palatáveis e até aceitáveis então a primeira questão que a gente precisa fazer e que pretende é obter mais informações sobre a cadeia produtiva da pesca com novas entrevistas com outras frotas que não foram entrevistadas com mais representantes de algumas frotas que tiveram poucas entrevistas com mais representantes de alguns setores também que não forneceram tantas informações além disso a gente pretende também calibrar o modelo trófico com uma série temporal de dados abióticos para poder assim realizar simulações dinâmicas então a gente conseguir fazer aquela etapa do ecopafo que é muito boa jogar no modelo dinâmico e ver as possibilidades e os efeitos a longo prazo daqui a 20 anos daqui a 30 anos considerando o efeito de óleo considerando diferentes estratégias de manejo e também tentar ampliar o diálogo e as estratégias de devolutivas com o setor pesqueiro que é muito importante e isso tem que ser inclusive fortalecido pessoalmente então gente eu agradeço bastante pela atenção pelo tempo agradeço principalmente a toda a equipe envolvida com esse trabalho esse é um trabalho de uma mão só são de vários braços várias mãos então agradeço a toda a equipe do laboratório de biologia e tecnologia pesqueira o Marcelo o Sérgio o Almocego a Thais a Clara a Raquel a Laís todo mundo que esteve envolvido com a etapa de trabalho desse projeto e também ao financiamento que foi feito para a realização dele é isso obrigado obrigado Gabriel muito legal a palestra muito completa é muito interessante essa abordagem que vocês tiveram e até o que você falou 500 páginas de relatório imagina a quantidade de trabalho que vocês tiveram no dia a dia então muito bacana mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente e falar um pouco explicar detalhadamente isso aí foi muito legal então vou abrir aqui para perguntas e aí a gente faz uma um bate bola entre as perguntas aqui do Zoom e as perguntas que estão lá no YouTube tá então primeiro se alguém tiver alguma pergunta aqui no Zoom e quiser abrir o microfone câmera ou até escrever que a gente passa para o Gabriel eu tenho uma Rodrigo posso começar Gabriel obrigada pela palestra muito boa assim muito acho que foi o que o Rodrigo falou muito completa mas desde a ecologia até uma proposta de manejo passando pelos pescadores muito interessante a minha pergunta eu dou uma disciplina na graduação que chama ecologia e manejo de populações então eu dou um monte de exemplo de ecologia de populações de diversos organismos que são usados pelo homem mas como abordar para propostas de manejo para tentar entender como é que a gente pode usar a ecologia de populações para manejar algumas espécies só que eu trabalho em ambiente terrestre então quase todos os meus exemplos são de ambiente terrestre mas eu dou uns exemplos eu só consegui a minha pergunta é porque eu só consegui achar dois exemplos usando parâmetros demográficos parâmetros populacionais para manejo que foi do atum e do bacalhau se não me engano aí eu queria saber se você tem algum esse eu vou com certeza os alunos vão assistir a sua palestra agora no YouTube que aí já vai tirar até um pouco de eu ter que ficar falando de ambiente marinho de pesca e tal porque foi acho que super completa mas você tem ideia assim de que se tem trabalhos assim usando para pesca para as espécies que são mais pescadas usando uma abordagem mais demográfica assim mais de ecologia de populações para propor manejo então é o que é mais usado principalmente para naquela abordagem de monospecífica você tem a maioria dos estudos feitos com estoques populacionais de uma única espécie e para além do atum para além da outra espécie que você comentou tem muitos tem muito foi muito do que foi produzido até então está direcionado a essa informação monospecífica e tem inclusive algumas práticas que derivam dessas informações que são cases de sucesso interessante em termos de pesca sustentável eu sempre gosto de dar exemplo do trabalho feito pelo Instituto Juruá não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Juruá ele é um instituto lá da Amazônia é do Alto Juruá na Amazônia e o pessoal tem uma experiência muito bem sucedida com o comanejo do Pirarucu o Pirarucu que estava quase extinto eles não conseguiam mais pescar o Pirarucu e eles conseguiram estabelecer uma estratégia de comanejo um manejo comunitário a própria comunidade consegue estabelecer essas cotas esses períodos e tudo mais e com isso a quantidade do Pirarucu cresceu bastante e eles conseguiram ter sucesso nesse consumo sustentável e tudo isso derivado desse estudo populacional então para fazer isso eles tiveram que entender como é que é a dinâmica populacional dessa espécie para saber o quanto dela vai crescer o quanto quanto tempo leva para se reproduzir o quanto o pessoal pode capturar para manter aquela população estável então tem vários e esse eu acho que é fantástico esse vale a pena até porque você consegue contar veio uma amiga minha do ICMBio que fez doutorado com o Pirarucu e deu palestra nessa minha disciplina porque o Pirarucu também é fácil respira então você consegue contar mas imagino que esses peixes marinhos de alto mar não deve ter muita informação tem muita lacuna é imagino tem é mais difícil sem dúvida você foi no ponto chave o Pirarucu realmente é mais fácil onde a área costeira na área marinha é mais difícil e foi uma das coisas que eu falei a gente tem muita lacuna de informação principalmente na plataforma continental brasileira o maior estudo que a gente teve da biota costeira foi o Revizê o Revizê que foi lá na década de 90 década de 90 foi em 2005 acho que a última publicação do Revizê mais ou menos mas acho que a coleta foi em 94 90 e poucos então a gente tem aí já para mais de 20 anos sem informação e sim são lacunas que prejudicam inclusive a elaboração desse tipo de modelo esse tipo de trabalho é porque a gente fica realmente fazendo milagre para conseguir ter todas as métricas tá bom obrigada Gabriel parabéns pela palestra nada obrigado tem uma pergunta alguém mais tem? Marquinhos tem uma pergunta aqui do YouTube só para a gente fazer uma pode ser? claro tem uma pergunta aqui da Júlia Niemeyer que é doutoranda aqui do PPGE Gabriel boa tarde Gabriel excelente apresentação obrigada gostaria de saber quem são os atravessadores tem alguma estimativa da diferença de lucro individual do pescador via atravessador versus venda direta? legal pergunta muito boa viu Júlia obrigado a identidade dos atravessadores ela é muito variável na verdade a gente não tem uma figura de atravessador única na região com uma região bem heterogênea a gente fez um estudo para uma região de 11 municípios e para cada município você tem uma realidade um pouquinho distinta ali e o que acontece é que você tem desde atravessadores o cara que só tem um caminhão então ele vai ali para comprar o peixe botar no caminhão e levar para o Seasa há o atravessador que ele tem um caminhão e tem uma indústria para beneficiamento também então ele pega bota no caminhão dele e vai levar para o beneficiamento depois destinar para outro lugar há até outras figuras dos setores que atuam de alguma forma como atravessador porque eles pegam diretamente com o pescador e aí em termos de lucro individual isso é muito interessante porque no Valley Chain a gente precisa informar o valor de primeira venda do pescador então qual o valor de cada pescado por quanto ele vende por quilo cada um dos componentes que a gente tem no modelo então a gente inseriu essa informação lá e um dos desafios que a gente encontrou era justamente identificar se para o atravessador ele vende mais barato ou mais caro do que ele vende diretamente para o consumidor então é uma das informações inclusive que a gente ainda não conseguiu obter e é uma das informações que a gente quer muito para conseguir fazer essa simulação de que se ele vender mais diretamente para o pessoal ele vai conseguir mais lucro do que se vender diretamente para o atravessador o que acontece muitas vezes é que às vezes as pessoas pegam mais ou menos no preço do atravessador mas o que é esperado é que o valor vendido diretamente para outras pessoas seja um pouquinho maior do que o valor do atravessador então por exemplo hoje eu estava em uma entrevista com um pescador aqui em Salvador e ele estava dizendo que o atravessador é o que geralmente paga menos para ele paga 10 reais o quilo da guaricema que ele vende mas quando ele vende para uma pessoa ele consegue vender a 15 então já tem ou seja 50% a mais já tem ali uma possível proporção mas a gente não tem de dados de campo essa informação específica e a gente quer muito para conseguir fazer essas simulações de forma mais clara legal Gabriel obrigado Marquinhos se puder fazer a pergunta sim ótimo Gabriel que a gente já elogiou bastante a apresentação mas eu gostei de alguns slides com aqueles infográficos ali muito legal muito bom muito informativo mas a pergunta você fala que tem várias deficiências de dados de informações no final você lista algumas ali no slide mas tem alguma assim que seja mais fundamental para que se possa avançar como série temporal de dados de desembarque ou você precisa de informação de tudo é muito bom perfeito Marquinhos obrigado obrigado é muita informação que a gente insere no modelo eu diria que das lacunas que a gente observou acho que as duas principais é estudo experimental para dados de biomassa a gente não sabe quais bichos tem quanto de bicho tem na nossa costa a gente tem pouca informação para muitos grupos a gente tem sim não vou dizer que não tem nenhuma tem a gente tem boas informações mas para construir um modelo robusto a gente não tem informação suficiente tem muitas lacunas nesse sentido e desembarque pesqueiro é muito importante até para a gente fazer simulação se a gente tivesse uma série temporal de desembarque pesqueiro a gente conseguiria calibrar e avaliar possibilidades de redução de aumento dentre outras coisas são duas métricas importantíssimas e que realmente eu diria que são mais importantes outras a gente consegue calcular e estimar e de uma forma bem consistente a gente conseguiu até gerar um índice de pedigree interessante eu falei que teve um índice é um índice que no final gera um valor de 0 a 1 e o nosso modelo ficou com um valor de 0 a 8 de índice de pedigree então foi um valor bem razoável de confiabilidade poderia ficar maior se a gente tivesse esses dados principalmente de biomassa o valor diminuiu mais porque a gente não tinha informação suficiente ou robusta para esse dado que é necessário para o modelo legal obrigado Marquinho alguém tem mais uma pergunta? Marcelo tem mais uma curiosidade deixa o Marcelo perguntar depois eu pergunto isso não vale Marcelo vocês me desculpem a câmera mas ela está quebrada eu só coloco ela quando eu tenho que dar aula e não é um trabalho danado primeiro parabéns Gabriel foi excelente a apresentação esse projeto é belíssimo Gabriel a minha pergunta é o seguinte é um componente importante desse trabalho a percepção não só a percepção do consumidor como a percepção geral da cadeia produtiva não só a percepção como a questão de valoração econômica e a gente está num momento de pandemia ou seja as percepções elas estão conturbadas o quanto que você acha que esse momento de isolamento de pandemia de crise econômica pode ter influenciado nos valores socioeconômicos que foram utilizados nesse modelo você acredita que se se essas mesmas perguntas forem feitas daqui a dois anos ou a dois anos atrás elas seriam diferentes legal Marcelo uma pergunta muito boa inclusive foi palco de discussão da gente para debater como tentar lidar com isso uma das coisas que a gente conversou principalmente quando a gente teve que adotar o formato remoto é que deveria sempre se deixar claro ao entrevistador que a gente queria dele uma informação uma percepção relacionada ao período pré-pandemia então a gente pedia informações sobre isso como é que era ali antes da pandemia o que acontece muitos setores que a gente entrevistou estavam fechando ou fecharam ou não estavam lucrando bem então muitos relatos que a gente obteve foram de percepções negativas relacionadas à sua própria atividade e assim eu não sei se eu consigo dizer se isso afetou de forma efetiva a informação que a gente obteve até porque a gente teve na hora de colocar esses dados socioeconômicos ali no modelo foi um cuidado que a gente teve de olhar para aqueles valores e ver se eles estavam fazendo algum sentido ou se eles pareciam valores talvez enviesados por essa realidade mas eu acredito que sim se a gente tivesse num período fora da pandemia provavelmente a gente teria até mais facilidade na informação obtida ou um pouco mais de segurança de que o que ele está fornecendo não está sendo afetado pela percepção dele no momento o que acontece é que quanto mais a pandemia avançava mais as respostas elas já ficavam ali contaminadas com aquele cenário aquela percepção de insegurança que o setor e vários setores na verdade sentiram mas é uma preocupação importante sim Marcelo legal obrigado Gabriel e só completando é uma coisa que que é importante deixar claro que o modelo ele é dinâmico a gente gerou um modelo com limitações mas esse modelo ele pode ser melhorado e ele necessariamente tem que ser melhorado novas informações vão sendo geradas e essas informações são inseridas novamente no modelo então nada impede que esse modelo publicado venha a ser republicado daqui a dois anos com um novo aporte de informações a gente isso foi uma coisa que me falaram lá fora em que nós brasileiros a gente tem muito medo da crítica então a gente tem muito medo de liberar a nossa informação e a gente não tem que ter esse medo porque as informações são necessariamente dinâmicas o modelo ele está excelente ele está fechado mas ele pode ser melhorado e é isso que a gente quer até mesmo para a gente dizer que ele está melhor a gente tem que ter um antes então começar a gerar a nossa própria série histórica de modelos era isso parabéns muito bom Marcelo legal super importante essa discussão Marquinhos pode ficar à vontade só mais uma dúvida hein Gabriel você aqui no modelo inicial de de teia trófica de interações vocês estimaram as ligações os consumos entre os organismos os grupos da melhor maneira possível às vezes encontraram umas inconsistências que tipo tinha mais biomassa no consumidor do que no nível trófico inferior e isso dava um problema para rodar o modelo vocês tentaram ajustar não é isso? isso isso mesmo como é como é que esse ajuste é meio artesanal ou o programa o programa faz o ajuste como é que isso funciona o programa inclusive antes originalmente ele tinha uma modalidade dele fazer esse ajuste você colocava e ele fazia o auto balanço só que o pessoal discutiu que ecologicamente isso trazia uma série de problemas então o que é feito quando você joga no programa e dá um desbalanço a primeira coisa que você tem que fazer é voltar nas suas informações porque são muitos dados que a gente coloca e é muito comum ou algum dado está errado ou algum dado a estimativa não está consistente não está da melhor forma possível então a gente a gente verifica quais dados que a gente inseriu que ou teve algum erro de cálculo na hora de digitação ou alguma das informações que a gente obteve e colocou não é a mais adequada por exemplo é um trabalho em equipe uma pessoa da equipe ou quem estava responsável por alguma coisa pode ter usado um dado de uma espécie não achou o dado no Brasil e usou o dado do Caribe mas aí outra pessoa fala não, mas tem um dado do Brasil aqui olha aqui para essa espécie vamos colocar vamos ver como é que fica a estima de outro fica melhor joga no modelo agora está bem melhor então a gente vai vendo onde a gente se passou onde tem possíveis inconsistências e vai fazendo esse ajuste chega um momento sim, chega um momento que depois da gente fazer toda essa correção se não tiver balanceado aí a gente vem para o que eles chamam de guesstimating você faz algumas adivinhações de estimativas uma vez que você não tem o dado mais consistente isso acontece principalmente nas relações tróficas de dieta então a gente tem que fazer análise crítica a gente olha para a dieta e fala olha esse aqui não está balanceado porque essa espécie está consumindo muito dessa espécie aqui é consistente ecologicamente a gente falar que a gente pode reduzir 10% desse consumo e direcionar para outra espécie aí avalia a literatura pensa é então vamos lá vamos mudar isso 10% e vamos ver como é que o modelo se comporta então tem várias rodadas dessa discussão inclusive de relação de dieta inclusive as publicações do Ecopaf o pessoal gera uma planilha da dieta original então uma matriz trófica que tem presa e predador então você coloca lá no seu artigo isso disponível primeiro eu joguei isso aqui no modelo depois do modelo balanceado eu tenho isso aqui então você passa a ter uma outra relação em função dessas mudanças que você faz para garantir o balanço do modelo e aí se você precisar mudar além do que você é respaldado para a literatura aí você tem que alterar seu pedigree você fala isso aqui já está mais guesstimating do que suportado na literatura então é um cuidado que é muito importante quem está conduzindo o modelo tem que registrar tudo tem que registrar as mudanças e tem que garantir transparência nessas informações até por isso inclusive que as publicações com esse modelo elas entravam bastante nos referidos porque eles ficam ali perguntando que eles querem ter certeza que o que você fez foi bem consistente tá legal gostei é é mais tranquilo você achar fazer essas correções quando você volta nos dados e vê que tem um problema em consistência nos dados mesmo se for sempre assim é mais tranquilo quando você chegar no guesstimate é que eu acho que vai ficar mais chato sim guesstimate tá bom só completando um pouquinho Gabriel em Marquinhos na verdade o problema que a gente tem é que quando você está fazendo uma análise de dieta muitas vezes a coleta aconteceu em Santa Catarina por exemplo então a gente identifica que determinada espécie consome uma quantidade tal de um pequeno pelágico mas o pequeno pelágico que ela consome lá não é tão abundante quanto aqui e o que a gente faz é pegar esse pequeno pelágico e distribuir entre outros pequenos pelágicos a gente não tira de um pequeno pelágico e bota em bentos o que a gente faz é uma adequação daquela daquele mesmo componente trófico a gente teve desafio foi bom Marcelo falar isso a gente teve alguns desafios inclusive com algumas espécies como o tubarão tigre o galeocero não foi Marcelo que tinha relatos dele consumindo um componente que foi um relato raro e aí quando a gente colocava essa dieta no modelo isso se desbalanceava loucamente ele comia muita ave né isso é aí colocava o tubarão comendo ave e acabava o modelo nossa a gente teve que né diluir ele mudar a dieta foi uma foi uma loucura mas é é um cuidado que é necessário é um cuidado que é uma discussão muito importante né a gente fica discutindo essas relações pra ver se faz sentido retirar ou se faz sentido pra realidade do local e tal é bem é bem válido que doido né legal cara eu acho que a gente tem um tempo pra mais uma perguntinha a Natália colocou aqui no chat boa tarde Gabriel obrigado pela incrível apresentação dentro desses dados de pescado vocês obtiveram algum tipo de elasmo sim sim tinha vários né a gente tinha três componentes de elasmo tubarões espelágicos tubarões demessais e as raias então bem importantes né na região mas assim em termos de biomassa nas nossas estimativas é uma biomassa muito pequena muito baixa embora né pescados ainda numa quantidade considerável tá então é é um componente importante inclusive foi o componente que a gente simulou ali né como proposta de manejo entendendo a importância de se evitar a pesca e o consumo desse dos elasmos né inclusive no nosso guia de consumo né grande naquela categoria não consuma é praticamente composta só de elasmo só de elasmo branco Gabriel quanto a história do tubarão branco de atafona que é engraçada então eu ia falar na apresentação só que eu tenho algum detalhe que eu não lembro Marcelo e aí eu quero eu quero por favor porque eu fiquei com medo de falar besteira essa história é muito engraçada né a gente no trabalho de campo teve registro de um senhorzinho de mais de 70 anos que ele tinha capturado o maior peixe que foi capturado na região e a equipe foi entrevistar ele ele tinha foto inclusive né ele chamava de Anequim Boto né ele pegou um Anequim Boto que segundo ele tinha 11 metros e sei lá x toneladas que foram precisos cinco barcos para tirar o tubarão da água e depois comprar sal na cidade do lado para conseguir salgar tal quantidade de carne uma história famosa na região né e ele com a foto do bicho né e fantástico fantástico né e a gente conseguiu esse registro fotográfico né o senhor tá vivo ainda né é uma história da década de 60 mas aí resumindo é a gente conseguiu medir pela peitoral a gente conseguia ter estimativa do tamanho total então a gente conseguiu mostrar que o aniquim boto era de fato um tubarão branco então era a primeira ocorrência de tubarão branco na costa brasileira né um registro importantíssimo e pelo tamanho da peitoral você consegue estimar o tamanho total e ele tinha cerca de cinco metros e meio não onze metros né e pelo peso se a gente tem o tamanho a gente consegue o peso né a gente conseguiu estimar o peso que também era infinitamente menor do que ele dizia né mas de qualquer maneira a história é fantástica e isso deu origem a um artigo que a gente submeteu né que se chama quem conta um conto aumenta um ponto onde a gente discute o conhecimento tradicional né a gente diz conhecimento tradicional ele é extremamente importante mas você tem que ter formas de conseguir validar esse conhecimento tradicional né então o registro desse senhor ele é extremamente importante né mas que serviu para desencadear uma série de perguntas na nossa cabeça né e foi muito interessante para a equipe como um todo né a gente começar a pensar né na importância desse tipo de dado né até para fazer um baseline né que seria interessante se você falasse um pouquinho do baseline né do shift baseline inclusive né mas é foi uma história bastante interessante foi bem legal isso mesmo o Marcelo falou do shift baseline que é uma das coisas que a gente tentou avaliar né que a mudança de paradigma ali da percepção entre as classes etárias de pescadores sobre tamanho sobre peso né sobre qualidade do ambiente como isso muda né como o pescador mais jovem ele já inicia atividade num cenário de realidade né distinto do pescador mais velho e como que a informação sobre o que é o ambiente né na sua melhor condição ou a pescaria na sua melhor condição ela muda ao longo dos anos né isso é muito importante avaliar e discutir né para mostrar que se a gente perde essa informação se a gente perde essa base a gente perde referência para estabelecer estratégias de manejo também né porque você vai considerar agora o que está ruim para o velho está bom para o novo então né você tem uma uma realidade que às vezes não se adequa em função disso então essa perda do fio da meada ela não pode existir e ela precisa ser sempre avaliada e trabalhada legal bacana Gabriel muito obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente eu acho que só para a gente não se estender muito mas foi muito interessante como todo mundo falou né o trabalho super completo eu tenho um monte de perguntas mas depois a gente troca uma ideia direito para não não me estender aqui mas é muito legal acho que é importante tudo isso que vocês falaram então mais uma vez te agradecer aí por estar aqui com a gente e agradecer a todo mundo pelas perguntas Marcelo também por vários comentários história de pescador né super interessante eu trabalho com alguns pescadores também as histórias são fenomenais então obrigado pessoal maravilha obrigado gente obrigada tô tô